Pernambuco, por que que veio? Nossa, e o Pernambuco, por que que veio? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Senhor E o Nordeste é grande E agora, Gugu? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu posso ser... Eu fila grande Campina Grande, tem alguém de Campina Grande aqui? Campina Grande, por que que veio? Vem forte! Juntos! Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Senhor E agora, Gugu? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Aleluia, aleluia, aleluia Senhor E eu não sei não Me falaram Várias instruções de Fortaleza É verdade? Fortaleza, tem alguém de Fortaleza? Ergulento! Olha quantos E Fortaleza, por que que veio? Fortaleza, por que que veio? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Esquecemos alguém? Olha, essa orelha é grande Eu não tô ouvindo Quem que eu esqueci? Quem? Água branca Ah é? Quem mais? Quem mais eu esqueci? Ah! Meu Deus! Tem brasileiro aqui? Tem brasileiro aqui? E os brasileiros, por que que vieram? Viemos louvar o Senhor E os brasileiros, por que que vieram? Viemos louvar o Senhor Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia Sadal, tome todo dia Fortificante é Sadal Sadal, é energia Sadal, é força e alegria Sadal, fortifica a família Sadal, tome todo dia Fortificante é Sadal, Sadal Nós temos artistas Se ficaram mágoas sem mim Mãe, tira do meu coração E aquele que eu fiz sofrer É super Beja Se ocupar meu corpo na dor E alivia o beijo da cruz E perceba por mim, amor Nossa Senhora, me dê a mão Por tanto, meu coração Da minha vida Do meu destino Diga mais! Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e atorna o meu coração Grande a procissão, a pedi A misericórdia e o perdão A cura pro corpo e alma A saudação Pobres pecadores Mãe de Deus 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 Mãe de Deus